Fala nação rubro negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Atenção, atenção, porque Diego Ribas está de saída do Flamengo. O atleta vai se mudar para Orlando, nos Estados Unidos. O jogador a princípio vai ficar lá por um ano, ainda não consegui confirmar se eu mesmo vai jogar no Orlando City. Mas lembrando que recentemente o jogador recebeu sim sondagens do Orlando. E Wendell aceita a proposta de renovação com Zenit e frustra sonho do Flamengo em ter lopor empréstimo. Empresários do Meia chegaram a um acordo com os russos nas últimas horas. E a extensão do vínculo, que atualmente vai até 2025, será confirmada nos próximos dias. Atualização no caso Michel, seu possível retorno ao Brasil. O Al-Halai só tem a intenção de negociar o atacante Michel se algum clube apresentar a proposta de 20 milhões de libras. Em torno de 129 milhões de reais. E é informação na ação flamenguista. Após a chegada de Cebolinha e Vidal, o Flamengo também foca em outras posições para reforçar o elenco da equipe. De acordo com o Globo, os dirigentes do Megão enxergam que a lateral direita precisa de reposição após a saída de Isla. E segundo o portal, o mais querido consultou e avançou pelo jogador Montiel do Sevilla. O rubro negro, no entanto, se assustou um pouco com a pedida do clube espanhol. Isso porque, de acordo com o Globo, a liberação por empréstimo está descartada. Nesse sentido, o clube teria que comprar o jogador. E o custo seria de 20 milhões de euros, ou 111 milhões de reais. O valor pedido é considerado alto pelo Flamengo. Mas a outra cúpula entende que o investimento é prioridade para o restante da temporada. Além do que, o jogador tem apenas 25 anos. E ainda há mercado futuro para o mesmo. Agora o Flamengo foca intensamente no lateral direito Montiel para reforçar o elenco ainda nesta janela de transferência. Marcos Brás, o homem forte do Mengão, tem viagem marcada à Espanha a fim de apresentar uma proposta e projeto ao jogador. O argentino de 25 anos vê com bons olhos uma possível chegada ao Flamengo. E agora depende apenas do acerto entre o rubro negro carioca e o Sevilla da Espanha. E aí, torcedor flamenguista Montiel, é um bom nome para o Flamengo? Você aprova a chegada dele, torcedor? Sim ou não? Deixe a sua participação, a sua opinião, a sua interação. Sempre é muito importante aqui para o nosso trabalho. No mais, muito obrigado pela audiência, canal, redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Malvatão! No mais, muito obrigado pela audiência. Não vamos esperar, sempre estará contigo.